Olha aí, seu governador da Bahia, a situação da BA que a gente transita para o Rio do Pires, seu governador, olha a situação, vê se tem condições aqui, o lugar que o senhor foi mais bem votado, o senhor teve quase 100% dos votos aí, seu governador, olha a situação, que situação precária, veja só como é que está a BA, que sentido o Rio do Pires, olha a situação, vê se tem condições aqui, olha só, vê se o pai de família passa todos os dias que o senhor veica aqui, para ganhar o ponto cada dia, olha a situação, quebrando seu veículo aqui, quebra, porque aqui não tem condições de um carro passar aqui e não quebrar, olha a situação, não tem estrada mais para rodar, seu governador, vê se olha pelo povo do Rio do Pires, tenha compaixão desse povo, onde o senhor foi mais bem votado, seu governador, sempre o senhor teve voto aqui nessa região, teve 100% de aproveitamento, olha a situação aí como é que está, vê se tem condições isso aí, olha só a situação do asfalto, olha, não tem mais estrada não, acabou o asfalto aí, só virou buraco na pista, não tem ponto de você correr na pista, está cheio de buraco, lá na beirada da encosta, você não pode passar que o carro pode delisar e tombar, olha a situação disso aqui, veja bem aí, seu governador, vê se olha pelo povo do Rio do Pires, pelo povo das cidades vizinhas também, que necessita vir a Rio do Pires, necessita vir aqui entregadores, as pessoas precisam de vir trabalhar aqui, precisam de vir a Rio do Pires aí, olha a situação isso aí, governador, vê se olha, isso aqui tomou providência isso aqui, será que era possível uma coisa dessa? Obrigado. Obrigado.